Seu polícia na área, mas senhor! Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me vê? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro não tá Manda a puta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Mossa Felipe Mossa Felipe